Tem gente que garante, existem OVNIs circulando pelos céus da Terra. Agora, militares dos Estados Unidos deram depoimentos que abastecem teorias da conspiração. Vamos acompanhar agora. Nesta quarta-feira, o Congresso Norte-Americano ouviu os depoimentos de um ex-agente de inteligência e de dois ex-pilotos da Marinha dos Estados Unidos sobre fenômenos anormais não identificados ou UAPs, nova sigla em inglês para distinguir qualquer fenômeno que não possa ser identificado, indo além dos OVNIs. Como pano de fundo da audiência, forçar o Pentágono a divulgar informações sigilosas sobre os UAPs. O depoimento de David Grush, ex-agente de inteligência da Força Aérea Norte-Americana, foi o que mais chamou a atenção. Ele fez graves denúncias contra o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, acusando o órgão de esconder informações sobre diversas naves que ninguém sabe de onde vieram. Além de reforçar que ouviu relatos de oficiais militares sobre membros do governo operando em sigilo sobre os fenômenos, Grush também falou de rumores a respeito de engenharia reversa e recuperação de acidentes envolvendo os objetos há várias décadas. Inclusive, ele afirmou que materiais biológicos não humanos foram retirados de UAPs. O ex-piloto da Marinha, David Fravor, relatou ter tido uma experiência muito breve com os OVNIs em 2004, mas que essa experiência mudou a vida dele. O também ex-piloto da Marinha, Ryan Graves, disse que apenas 5% dos avistamentos de UAPs são relatados, já que o governo dos Estados Unidos não encoraja esse tipo de relato por parte dos oficiais. A experiência dele, de acordo com o depoimento, aconteceu em 2014. Na época, Graves era piloto de um caça F-18. Durante uma missão de treinamento, ele foi cortado em pleno voo por um OVNI. Os detalhes dos relatos dos ex-oficiais e de toda a audiência no Congresso dos Estados Unidos, você encontra em uma matéria especial em olhardigital.com.br. Não deixe de conferir. Vamos repercutir um pouquinho mais sobre esse assunto que desperta muito a curiosidade de tanta gente, não é verdade? E para isso, vamos receber agora ao vivo, Ari Martins, que é diretor da Instituição de Astronomia Pleiades do Sul. Vamos lá, deixa eu colocar o Ari aqui na nossa tela para a gente falar um pouquinho a respeito desses depoimentos, não é? Vamos lá. Olá, Ari, boa noite, bem-vindo ao Olhar Digital News. Boa noite a todos, espero poder contribuir aí com o tema. Vamos lá, né, Ari? Pois é, esses depoimentos de hoje são baseados, são relatos, não é? Que dificilmente podem ser comprovados. Eu queria ouvir de você qual é a sua conclusão dessa audiência e também que leitura você faz desses depoimentos de hoje. Perfeito. Se percebe claramente que os relatos estão cada vez mais extraordinários, digamos assim, cada vez mais polêmicos. E você tem tido recentemente algumas declarações que, enfim, pegaram muita gente de surpresa, mas a gente sabe que é dever nosso ter uma cautela ali diante desses relatos. Até porque todos eles, todos esses relatos foram prestados, por exemplo, do David Grush, né? Ex-agente da inteligência americana, enfim, participou de avaliação dos UOPs, né? Que é essa nova sigla, que é Fenômeno Aéreo Não Identificado, que a NASA propôs a gente chamar de Fenômeno Anômalo Não Identificado também, porque aí já abarca não só fenômenos aéreos, mas fenômenos de anomalias de todas as ordens, né? E o David Grush, por exemplo, ele trouxe relatos bem enfáticos, né? De objetos não humanos recuperados e que os Estados Unidos teriam feito ali em engenharia reversa com esses artefatos não humanos. Só que ele não tem imagens, ele não foi testemunha ali, ele não foi uma testemunha efetiva desses relatos que ele transmite. Então, a gente precisa ter uma certa cautela, é preciso que as evidências sejam proporcionais ao tipo de relato. Mas os relatos, querendo ou não, eles estão cada vez mais quentes, sim. Pois é, né, Ari? Porque, na verdade, ali são depoimentos, não é? Agora, inclusive, você falou desse ex-agente da inteligência dos Estados Unidos, você se referiu ao material biológico não humano que ele relatou, que os Estados Unidos recuperaram de uma nave alienígena. É um relato bastante discutível, é até possível ser comprovado, na sua opinião? Olha, pelo que a gente tem percebido durante anos e anos de investigação, análises, né, análises perpetradas pelo governo, que é diferente das análises de ecólogos, né, aqui nós estamos falando de análises com protocolos rígidos, sistemáticos, e toda vez que há alguma coisa que aparenta ter uma origem para alguns, né, extraterrestres, a gente verifica uma explicação mais terrena. E é possível que, do ponto de vista das probabilidades, esse caso seja mais um deles, né? Evidentemente que, no futuro, pode ser que um desses relatos, inclusive esse que você citou, desse material biológico não humano, né, possa vir a ser confirmado positivamente, quem sabe? Mas, como ele é um relato muito extraordinário, a gente precisa ter uma cautela maior. Inclusive até os opólogos, alguns opólogos ditos sérios, digamos assim, eles têm algum cuidado, alguma cautela com esses relatos mais anômalos, né? Então, o que a gente percebe é o seguinte, é uma informação mais ousada que... Porque antes o próprio David Grush já havia comentado algumas coisas ousadas, por exemplo, nave ou, possivelmente, né, nave alienígena, né? Ou pelo menos um artefato ali tecnológico não humano, mas agora foi a lenha. Agora há esse suposto material biológico, né? Que seria um contato, assim, mais íntimo com alguma coisa anômala, digamos assim. Então é preciso realmente a gente ter um cuidado muito grande, toda a imprensa, mas também os estudiosos e quem propaga esse tipo de informação, fazendo divulgação científica, que é preciso ter uma cautela muito grande, porque o tombo é maior quando a alegação é mais extraordinária, né? Então eu, pessoalmente, posso estar errado, até quero estar errado, mas eu não acho que isso se conclua como uma evidência de alguma coisa alienígena. Pelo contrário, infelizmente, eu acho que ou a coisa termina inconclusa, ou se a gente levar adiante essas análises, a gente vai concluir que é alguma coisa terrena. Infelizmente, eu acho que não se trata de alguma coisa alienígena, pelo menos até agora. Agora, Ari, é discutível. Agora, na sua opinião, é importante que os Estados Unidos, que o governo dos Estados Unidos tenha essa abertura para essa discussão pública, né? Esses depoimentos, que até geram uma transparência sobre o assunto, ou você acredita que isso causa mais confusão ainda, talvez até crie mais situações de teorias da conspiração? O que você acha? Eu acho que a abertura é importante. Inclusive, o próprio diretor do escritório de resolução de anomalias de todas as ordens do Pentágono, ele disse que houve um aumento de casos recentemente, principalmente por conta dessa desestigmatização. Ou seja, é um assunto que tem sido menos estigmatizado, porque, primeiro, o Pentágono, que é, de alguma maneira, uma instituição séria, o governo, tem se envolvido mais nisso, tem sido menos tabu entre militares e governos para tratar abertamente desse assunto. E agora, a própria NASA, que é um protótipo de agência, de instituição séria, começou a estudar seriamente a questão, inclusive trazendo uma nova metodologia, com novos protocolos mais sistemáticos para poder contribuir com os estudos militares, né? Cada um ali contribuindo ali de acordo com sua expertise e avolumando mais informações. De repente, a gente pode, sim, por conta dessa abertura toda, a gente torna o assunto menos tabu. Agora, as teorias conspiratórias, elas sobrevivem mesmo a isso, né? Porque a teoria conspiratória, ela trabalha com uma lógica diferente. Mas, eu acho que diminui, sim, um pouco. Eu acho que aquelas pessoas que estão ali na dúvida sincera, né? Se elas agarram alguma teoria conspiratória ou se elas não compram essas teorias conspiratórias, essas pessoas que estariam ali mais ou menos no limbo, na dúvida, eu acho que essas pessoas acabam não comprando essas teorias conspiratórias porque há uma abertura maior, uma discussão mais clara, efetiva, não só por parte do governo dos militares, mas de agências sérias que não se pronunciavam com tanta frequência, né? O Pentágono sempre foi tido como um órgão que estava lá, escondido, querendo proteger essas informações. E, recentemente, o que o Pentágono fez foi vir a público diversas vezes, né? E a própria NASA, que havia já um clamor público há algum tempo de que a NASA se envolvesse mais nisso e ela resolveu se envolver e entrar de cabeça nisso. Então, isso tudo, todas essas agências, instituições sérias que antes se mantinham mais quietas, tímidas em relação a esse assunto, o fato delas virem a público e tratarem o assunto sem tabu, evidentemente que mostra que é um assunto que dá para ser tratado com seriedade, com ciência, tirando aquele tabu que a própria ufologia, né? De uma maneira, assim, muito enviesada, sempre tratou esse assunto. Agora, ali, na sua opinião, a gente tem vários relatos, né? Dessas aparições alienígenas ou não conhecidas. A ciência já conseguiu comprovar a origem delas, alguma ou algumas delas? E como que é feita essa análise desses objetos não identificados? A análise é feita de uma maneira, né? É claro que algumas metodologias são confidenciais e discretas. É por isso que o Pentágono, por exemplo, e os militares não podem abrir tudo, né? Por quê? Porque eles estão ali tratando de objetos que podem ser de tecnologia estrangeira e é importante para eles manter um certo sigilo, uma certa descrição em relação aos métodos para que as tecnologias estrangeiras não se adaptem a essa tecnologia e se camuflem, né? Quando eles colocam um drone de vigilância, de exercício militar em outro país, por exemplo. É importante manter uma certa descrição. É claro que as conspirações vão dizer que essa vigilância é parte de um poplô e tudo mais, mas não, é porque há um interesse de... A gente sabe, né? Que esse material é humano ou alguma coisa de ordem natural. Uma das metodologias, inclusive, que a NASA, me parece, vai adotar é buscar padrões de comportamentos. Ou seja, a gente começa a investigar aqueles objetos que a gente concluiu que era um lixo desorientado, um balão de algum tipo, um drone de determinada categoria, e de repente a gente vê como se deu as características da experiência com esse objeto, né? Que o estudo concluiu ser um drone, um balão, não importa o que seja, e das características desse objeto, que inicialmente a gente achava anômalo. E com estudos e maior discussão, a gente viu que se tratava de algum objeto específico. Um balão, alguma coisa. Então, a gente pega todos os dados em relação àquele objeto, as dinâmicas de movimento e tudo mais, o modo como passou na câmera e tudo mais, para a gente comparar com aqueles objetos que ainda são anômalos e gerar padrões, porque assim, quando a gente observar de novo o mesmo objeto, fica mais fácil da gente comparar por analogia com outros casos que a gente já padronizou. Então, a gente já olha, e pelo menos do ponto de vista provável, a gente diz, ó, é provável que seja isso, porque há um padrão, ele está obedecendo um padrão X que a gente já viu em outros objetos que passaram a ser identificados. Então, a busca por padrões é muito importante, né? E análises técnicas, tudo. Portanto, há uma parte dessa metodologia que é um pouco não liberada, como eu disse, mas há também uma busca por padrões e também o fato do envolvimento mais íntimo com essas pesquisas mostra que determinados objetos são mais, passam a ser mais familiares, né? Então, começa a ficar mais fácil você detectar quando é um balão ou quando é um drone ou algum objeto de vigilância de outro país. Enfim, a NASA vai implementar também uma metodologia que a gente acredita que vai ser mais sistemática. E essa metodologia, os resultados vão ser publicados em revistas científicas sérias para que seja ali analisada pelos pares, né? Pelos mesmos especialistas, como a ciência sempre fez, né? Então, enfim, eu acho que eu acho que são metodologias úteis e aquilo que a gente não descobre não é porque o objeto é anômalo do ponto de vista de ser indescritível. Muitas das vezes, quando a pesquisa termina inconclusa, é porque não tivemos dados suficientes, não porque o objeto realmente é muito extraordinário. Tá certo. Bom, vamos acompanhando aí o desenrolar desses depoimentos e o que mais vai ser revelado, não é verdade, Ari? Bom, conversamos aqui com a Ari Martins, que é diretor do Instituto de Astronomia Pleiades do Sul. Muito obrigada, Ari, pela sua participação e pelas informações aí sobre esse dia tão importante aí de depoimentos nos Estados Unidos. Muito obrigada. É verdade, agradeço. Estamos sempre à disposição. Boa noite. É isso aí, pessoal. Pois é, muita discussão a respeito. Vamos acompanhando o desenrolar desses depoimentos que aconteceram lá nos Estados Unidos.